Muitas nuvens aqui em São Vicente Olha lá o lado norte, o lado de São Paulo Chapadão de nuvens Nossa Senhora Olha, de manhã... Xixová está lá, a gente está descoberta De manhã o dia foi muito bonito Eu não olhei para o céu, mas estava sol De tarde já começou a complicar Boa noite, pessoal Hoje não vai dar para ver nada